Olá, viva meus amigos, sou o Nuno Nunes, o que é que eu vos trago hoje? Devolo Mesh Wi-Fi 2. Bom, é verdade, mais um kit para resolver os acessos ao Wi-Fi em vossa casa. Bom, claro que existem muitas tecnologias, mas esta, sem dúvida, é diferente daquilo que vocês encontram no mercado, em que conjuga Wi-Fi também com Powerline. Já sabem, este é o kit de 3 satélites, não é? Um para vocês ligarem a vossa ruta e o outro para, os outros para distribuir para a vossa casa. Claro que isto será para uma casa, sei lá, um T3 ou superior, vocês têm um kit de 2, um que liga ao router e outro para ligar ou distribuir pela vossa casa e este, se calhar, é o mais aconselhado. Este, talvez para casas maiores e tem a vantagem de ser Mesh em que no futuro, imagino que vocês compram uma moradia, têm um espaço muito maior e querem lá colocar a internet, automaticamente com estes kits, com estes satélites, vocês vão resolver essa questão. Bom, meus amigos, o que é que vos posso dizer deste equipamento que eu estou a testar há cerca de uma semana? Sem dúvida, é fantástico. Imaginem o que é que é vocês colocarem um ou dois, na vossa casa, distribuído neste momento, nos quartos, um para a sala e o outro depois para ligado ao router e tudo ficar resolvido em atingir velocidades, como eu mostro aqui no vídeo que fiz, atinge o máximo de velocidade que eu nem sequer conseguia. Aqui conseguimos atingir em Wi-Fi cerca de 867 MB e, por exemplo, isto em 5G, depois em 2.4G atingimos cerca de 300 MB. Imaginem também que em Powerline nós atingimos 2.400 MB, o que é fantástico para um alcance de 500 m, sem dúvida, muito bom para quem quer distribuir a internet pela vossa casa, mas depois depende um bocadinho como é que está a corrente elétrica, como ela está constituída. Bom, meus amigos, o que é que posso dizer deste aparelho? Uma das vantagens é aqui, esta entrada para vocês ligarem outro aparelho, porque isto tem que ficar ligado à corrente e com outros aparelhos de distribuição na internet fica tapada, é muito complicado. Aqui não, vocês ficam sempre com uma fichazinha liberta para colocar uma tripla se quiserem ou outro aparelho qualquer. O que posso dizer também é que este aparelho, na minha utilização, eu notei que ele aquece um pouco. Não é tudo vantagens, o aquecimento é uma desvantagem, também o preço, também é um preço um pouco elevado, no meu entender. Poderia ser um pouco mais baixo. Mas, dizemos um pouco como é que isto funciona. Vocês pegam em 2 satélites, eu vou mostrar aqui através do unboxing, vocês pegam em 2 satélites e distribuem pela vossa casa, guardam com a senda de luzes brancas aqui, muito simples, e depois o outro vocês vão ligar à tomada mais próxima do vosso router e depois basta ligar um cabo de rede que vem dentro da caixa, vocês ligam aí e direto ao vosso router, isto acho que não há muitas dificuldades, e aguardam também uns segundos até que fique ligado. Depois tem a aplicação também, bastante facilidade de utilização, que está aqui, a aplicação que vocês apontam para este código de barras e automaticamente é uma configuração de avançar, avançar, até que está tudo pronto. Não vejo grande dificuldade, pois vocês criam o vosso nome, a vossa rede e também a password. Bom, meus amigos, aqui ficou então a minha utilização ou a minha experiência com este equipamento, não é tudo perfeito, talvez o aquecimento seja um dos pontos que eu não gosto muito, mas no entanto vocês resolvem sem dúvida o acesso à internet na vossa casa, em que no futuro se precisarem de fazer uma expansão, basta comprar depois mais um satélite destes e distribuir por outra área da vossa casa. Bom, meus amigos, se vocês tiveram alguma dúvida sobre este equipamento, já sabem, deixem aqui nos comentários, não se esqueçam também de subscrever o meu canal, fazer um like no vídeo, um obrigado a todos e continuem ver os meus vídeos.